E aí galera, nós estamos aqui no nosso oitavo desafio E o nosso oitavo desafio, ele nos pergunta Qual a metade de 4 elevado a 10? Muita gente irá fazer o seguinte 4 elevado a 10, professor Eu sei que é o 4 vezes ele mesmo, 10 vezes 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, 10 vezes E depois que encontrar esse resultado, eu divido por 2 Pronto, encontrei a metade Parabéns Mas as opções estão também em potência Tem uma base aqui, olha, expoente As opções, menos essa E aí? O que é que você acha? Estão realiza as opções E observa a questão Já escolheu aí? Já resolveu? Vou fazer agora para você 4 elevado a 10 Se eu quero saber a metade Nós sabemos na matemática que a metade é dividir por 2 Só que, para facilitar nossa vida Eu sei que, se eu encontrar uma base comum aqui e aqui Eu posso usar uma propriedade da potência, né? Porque toda fração é divisão, né? Então aqui nós temos uma divisão Se eu, por exemplo, transformar o 4 em 2² Você concorda? 2² não é 4? 2 vezes 2 não é 4? Então eu posso dizer que 4 é isso daqui Só que, não posso esquecer que já existia um 10 Então, esse 4 aqui, ó Eu transformei em 2² E o 10 para repetir Quem que estava aqui embaixo? O 2 Professor, e agora? Eu sei que isso daqui é uma multiplicação, galera Então vai ficar 2 2 vezes 10 20 E aqui continua? 12 O que é que você não pode esquecer? Que aqui também tem um expoente Qual é o expoente? 1 E agora sim, facilitou tudo Ou não? E aí? Já matou a questão? Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 Eu percebo que a base é igual O nome desse número maior é a base E esse outro aqui, ó Menosinho em cima, é o expoente Se aqui é uma divisão Com bases iguais Eu vou repetir a base Vou repetir o 2 E vou diminuir os expoentes Subtrair 20 menos 1 19 E aí? Quanto de vocês aportaram na letra C? Aportaram não Sabiam responder E encontraram a letra C 2 elevado a 19 Se aqueles que encontraram, ó Estão de parabéns Esse foi nosso oitavo desafio Espero que tenham entendido E muito obrigado Eu vou repetir até para que oitavo macht Laurel Mudou 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 Obrigado.